É hora do recreio, bota o paredão pra tocar o galo da roça Tudo tatuado com passagem os caralho, é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, o galinho tá desse lado, então anima a minha sócia Eu decidi que eu não vou me relacionar, só se envolve se vou vir pra revoar A gente tá velhinho, fazer o meu sócio, o bololô vai começar Bota MD na boca da puta safada, se tiver censura vai ter que descer a pelada Mandela colar, mas manda vir sem celular, quem tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da reovada é o galinho bololu, se vai ter festa linda então anima que eu tô Lá só tem chefucho preparado pro caô, tem trajado e comeuzinho E anima que a festa é linda e o galinho vai tá por lá Bota as puta pra sentar, vai apitar E anima que a festa é linda e o galinho vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Que a festa é linda e o galinho vai tá por lá Tudo tatuado com passagem, uns caralho é certo que as madame vai se apegar Mas tá linda em São Paulo, o galinho tá desse lado, então anima minha sócia Eu decidi que não vou me relacionar, só se envolve se for vir pra revoar Agita velhinho, salseiro meu sócio, e o galinho vai começar Bota MD na boca da puta safada, se tiver censura vai ter que dançar pelada Mandela colar, mas manda vir sem celular E tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da reovada é o galinho bololu, se vai ter festa linda então anima que eu tô Lá só tem chefucho preparado pro caô Tem trajado e com melzinho E anima que a festa é linda e o galinho vai tá por lá Bota as puta pra sentar, vai apitar E anima que a festa é linda e o galinho vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Que a festa é linda, linda Que a festa é linda, linda Homem festa boa da bichoga Que a festa é linda, linda O som dos paredões Meu parceiro, Wanderson Alves É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou E com belas palavras me encantou Agora aguenta, tem várias cedendo que você negou Ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte no galinho Ô moça, ô moça Tô colocando bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no galinho Ô moça, tô colocando bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no galinho Joaquim de Andrade, atualizações Kaique Cedes Rick Cedes, de Aralipi, na Pernambuco Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou E com belas palavras me encantou Agora aguenta, tem várias cedendo que você negou Ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte no galinho Ô moça, ô moça, ô moça Vem pra roça, vem Vem com o galo, vem Ô moça, tô colocando bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no galinho Ô moça, tô colocando bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no galinho Ô moça, ô moça, bate a bunda forte no galinho Ô moça, ô moça, bate a bunda forte no galinho Ô moça, ô moça, bate a bunda forte no galinho Ô moça, ô moça, bate a bunda forte no galinho Alex, gravações Rony Brasil Os estourados de CG O parceiro, dai, fura couro Fura, 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 fura Vem pra roça, vem Vem com o galo, vem Homem, Alex, você já quer mandar de novo Bati o cabelo, mulher Joga o cabelo pro cara Que tô tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tô tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Homem, embaixo Embaixo Toma roça Cai devagarinho até embaixo Embaixo Põe, cai devagarinho até embaixo Embaixo Homem, quanto cair é esse, homem? Vem pra roça Cai devagarinho até embaixo Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Não entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Não entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar E pagar de namorada Mas este é o galinho da roça Tá lançando agora a braba Cai devagarinho até embaixo Sai do armão no bundão Bate e faz a posição Joga o cabelo, cara Joga o cabelo, cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Homem Embaixo Embaixo Cai devagarinho até embaixo Embaixo Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Fica pau se desce Deve de se desce Risadinha se desce Os morais do centro Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas pagar de namorada Mas esse é o DJ Braga Tá lançando a nova moto DJ Braga Volta pra tocar nos paredões Repertório novo Repertório novo Vem com galo Beijos e abraços Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De quatro De quatro Pai amorzinho sente a fúria do meu amasso De lado De quatro E tu deixando E tu deixando o pai te dando aquele trato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro o homem Isso é bom demais E o som tocando baixo De lado De quatro Pai amorzinho sente a fúria do meu amasso De lado De quatro É todo estranho É o batilhão naquele trato É o galo É o galo Vem pra roça Isso é bom Galo pra roça Alô meu parceiro Jó Zinaldo CDs Vem pra roça Vem com galo Vem Rit CDs De Aralipi Na Pertambuca Ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Lembrando o nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De quatro De quatro Pai amorzinho sente a fúria do meu amasso De lado De quatro E tu deixando o pai te dando aquele trato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro o homem Isso é bom demais Mais um E o som tocando baixo De lado De quatro Pai amorzinho sente a fúria do meu abraço De lado De quatro Pai amorzinho sente a fúria do meu abraço De lado De quatro É doce É doce A repartida Naquele trato É doce É doce Ouvir Menezes divulgações Bora Bora Tiago Cedeis Vem pra força Vem Vem com galo Vem Vem pra força Vem Everton Vem com som E paridão Farra de barão Já sofri muito bullying No tempo da escola Agora tudo mudou E eu passo o recorde das notas Maluqueiro chique Isso que é foda Vem Aracaju Eu boto o cabrinho pra fora Na quarenta e sete É o porte do homem Perdi o brasileiro Arme e Israel Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Agora tu vai vir Bota a cara no B Pra tu ter estresse Que a piranha ama Que a piranha desce Os amigos vendendo A firma enriquece As piranha ama As piranha desce O galinho é foda Ele não amarela O galinho é foda Ele não amarela As piranha trepa 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 As piranha Trepa 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 As piranha Trepa 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 Homem As piranha Trepa Quanto trepa Trepa é isso A K-47 é o toque do homem A K-47 é o toque Davi C10 Davi C10 Meu parceiro DJ Davi Davi Vem pra roça Vem Vem com o galo Vem Rit C10 Jara Limpi Na Pertambuca Já sofri muito Bully No tempo da escola Agora tudo mudou E eu passo Recorde da nota Maluqueiro chique Isso que é foda Em Aracaju Eu boto o galinho pra fora A K-47 é o toque do homem Vem com o brasileiro A K-47 é o toque do homem Vem com o brasileiro Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Eu já toquei Bota a cara no peito Pra tu ter estresse Que a piranha ama Que a piranha desce Os amigos vendendo a firma Enriquece As piranha ama As piranha desce O galinho é foda Ele não amarela O galinho é foda Ele não amarela As piranha trepa 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 As piranha trepa 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 As piranha trepa 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 Homem As piranha trepa Homem Quanto trepa Trepa é isso? A K-47 é o toque do homem A K-47 é o toque E o vazio do chão Fé pé de pano É nóis, hein? Vem pra roça, vem Tio Mar G-Celulente Vem pra roça, vem Vem pro galo, vem A onda agora é do Tik Tok E tá chegando a nova onda E o galo vai lançar A onda da calcinha Quero ver quem vai tirar Pega por baixo do chapinho Bem devagarinho Desce devagar Pra não se machucar Um, um, dois, três Agora tira Ai, vou tirar, viu? Vou tirar, viu? Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira Desce devagar, pra não se machucar Um, dois, três, agora tira Ai, vou tirar, viu, vou tirar, viu Tira, 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 vai, vai, vai I don't cook, I don't clean, but let me tell you I got this way I don't cook, I don't clean, but let me tell you I got this way Para, 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 para tudo que já tá choviscando aqui Oi, chuva, eu peço que caia devagar Oi, chuva, eu peço que caia devagar Peço que caia devagar Oi, 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 para, nunca mais chorar Para, nunca mais chorar Oi, 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 para, nunca mais chorar Hoje é de baile na pista do doze, ela postroísta Partiu, nos prédinhos, tombou o elã E o galinho que resumiu, maldeceu, que assopiu Embrasada na beira do rio Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Maldeceu Bom, quanto sobe e desce, é isso? Aqui na beira do rio Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Hoje tem bailão Eu não vou de umbrela Hoje tem bailão Eu não vou de umbrela Eita chuva, eita chuva Tá chuva de pepeca Eita chuva, eita chuva Tá chuva de pepeca Eita chuva, eita chuva Tá chuva de pepeca Ô, prula Eita chuva de pepeca Eita chuva de pepeca Préz, 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 seu bumbum Bumbum não machuca Bumbum, bum, bum Pra seu bumbum não se machuca Bumbum, pra, pra, pra Seu bumbum não... Ô, chuva Eu peço que caia devagar Ô, eu peço que caia devagar Vai devagarinho, vem Eu peço que caia devagar Vem, vem, vem Faça o bumbum não se machuca Vem pra roça, vem Alô, meu parceiro, gravizão Meu brother é pirata, cedeiros Com moral de sonal Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Maldeceu Ô, quanto sobe e desce, é isso? Aqui na beira do rio, não? Maldeceu, já subiu Embrasada na beira do rio Hoje tem bailão Eu não vou de umbrela Hoje tem bailão Eu não vou de umbrela Eita chuva, eita chuva Tá chuva de pepeca Eita chuva, eita chuva Tá chuva de pepeca Eita chuva, eita chuva Tá chuva de pepeca Ô, homem, olha a chuva, olha a chuva Pré, 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 seu bumbum Não se machucar Bom, bom, bom Pra seu bumbum Não se machucar Bom, bom Pra, pra, pra Seu bumbum Não se machucar Bom, bom, bom Agora, engoliu o cuspe agora Tanto com o bolsinho Seu bumbum Não se machucar Pica-pau e teve de cedês Os humorais do centro Andrade atualizações Vem pra roça Vem pra roça, vem Vem pra roça, vem Vem com o galo, vem Apaga a luz 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 Tá tô sem gritar já Homem, tanto apaga a luz Vai, vai, vai Reve, reve no escurinho O galo que lançou Junto com o DJ A putaria começou Reve, reve no escurinho O galo que lançou Junto com o DJ A putaria começou Atualizou Hits CDs Jara Limpia na Pernambuca Homem, quanta posição é essa? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Apaga a luz Apaga a luz Apaga tudo 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 Apaga a luz Reve-reve no escurinho No galo que lançou Junto com o DJ A putaria começou Vai, vai na posição 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 A Petrobras anunciou um novo aumento da gasolina Homem, já aumentou de novo essa gasolina, foi? Bota pra arrombar nessa porra Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Homem, toda semana aumenta essa gasolina Já tô que não aguento mais Batina da Câmica A gasolina tá demais Tá parecendo que é ouro Aumentou o mês passado Agora aumentou de novo Eu vou ter que botar algo pra ouro Tem que encher Se eu boto gasolina Não sobra nem pra comer Quando chego lá no posto Eu grito logo com as menina Ei gatinho, hoje eu não quero gasolina Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Homem, bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Tudo ladrão Rodrigo, divulgações de São Paulo Marreta, divulgações O moral da machada Vem pra roça, vem Vem com galo, vem A gasolina tá demais Tá parecendo que é ouro Aumentou o mês passado Agora aumentou de novo Eu vou ter que botar algo pra ouro Tem que encher Se eu boto gasolina Não sobra nem pra comer Quando chego lá no posto Eu grito logo com as meninas Ei gatinho, hoje eu não quero gasolina Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Homem, bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir